A literatura da arte da informação, cultura e sociedade revelou-se extremamente diversificada no que se diz a respeito aos temas pesquisados, sem, no entanto, perder a unidade de identidades delimitadas para os eixos norteadores da linha de pesquisa, os quais distinguem a área que confere a identidade do campo da ciência da informação, como a referência para agrupar os grupos publicados foi adotado como base de relação, táticas construídas pelos TCSEs. Que mostraram, por terem sido mostrados adequados nesta finalidade, nesta trajetória, pode-se verificar a tendência da evolução nos temas de pesquisas iniciados sob forte influência das ideias de Paulo Freire. que inspirou várias pesquisas das linhas de bibliotecas populares, voltadas principalmente para a democratização do acesso à informação. As classes favorecidas da população. Com o fortalecimento dos movimentos sociais urbanos, que proliferaram na década de 70, surgiram como vários centros de democratização do objeto de reunir e facilitar organizações do processo dos materiais reunidos pelo controle de documentação criado por instrumentos de recuperação da informação com vocabulários controlados e índices de assuntos, para auxiliar o correto tratamento da informação de coleções até então organizadas precariamente. Nesta mesma linha, enquadra-se as pesquisas direcionadas para a compreensão do discurso das classes populares, buscando conhecer diferentes formas de manifestação artística e cultural, seja através de análise do discurso, através do resgate da história oral. Ainda no enfoque da democratização do acesso à informação, encontra-se pesquisas realizadas junto às comunidades periférias para investigar as necessidades e modos de obtenção de informação dessas populações, dos modos de obtenção de informações que usam ao seu dia a dia, verificando-o em relação com o exercício da cidadania. Informação que usa o seu dia a dia verificou-se em relação ao exercício da cidadania. Outro campo relevante pelos serviços de extensão da bibliotecária, como caixas, estantes e carros de biblioteca, as pesquisas sobre hábitos de leitura, junto com os usuários. Juntos com os usuários desse serviço contribuíram efetivamente para o estabelecimento de políticas de seleção e aquisição. Para onde? De materiais bibliográficos. Para onde, mãe? Você gostou de lear? Você está naquela apresentação? Não sei, está aqui, vem aqui. É? É isso aqui? Áudios visuais. Tritilé. Tritilé. Crianças e jovens e adultos. Frequentadores de carros de biblioteca. Comunidades periféricas. Os grandes centros urbanos. Além do trabalho voltado para estimular o hábito da leitura. E desenvolver atividades literárias. Junto com o público e o leitor. Aportunizou a realização de dissertações e teses. Aliás, a temática relacionada à leitura real ao leitor. Vem só a saída. Pela discussão em questão. Importantes que vão desde a avaliação da produção industrial. Editorial. Como a informação. De leitores em bibliotecas públicas e escolares. Referência a hábitos de leitura. Seguimentos do público. Investigado. Assim como também. Em aspectos relacionados. Ao atelê. Subjetividade do leitor diante da leitura. Ao investigar relações em que estabelecem. Entre o leitor e o autor. E analisam a influência da literatura. De massa. Na construção do imaginado. Do leitor. Das diferentes classes sociais. Na esfera da cultura. Insere-se o estudo do campo da ação. Cultural bibliográfica. Bibliotecária. Que tem como proporcionado. 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 Proporcionado uma reflexão. Crítica. Sobre o papel dos agentes culturais. E a formação acadêmica profissional. Que deve adquirir para atuar adequadamente. Junto as comunidades buscando. Relacionar aspectos da teoria prática. E essas pesquisas possibilitam uma elaboração. Relacionada a aspectos da teoria e prática. Essas pesquisas possibilitam a elaboração de teóricas. Desenvolvidas a partir de experiências subvenciadas de praxes. Elaboração de conceitos básicos. Essenciais. Para dar suporte teórico. Na atuação dos profissionais. Que atuam na área de ação cultural. Outros temas relevantes. Foram o estudo do usuário de informações culturais. E a criação de sistemas de informação da cultura. Com dados informados. Que se possam subsidiar. Tornada uma decisão sobre. Por as políticas culturais. A serem implementadas. Quanto ao uso de novas tecnologias. Tenham estudado o impacto cultural. No estudo da vida das pessoas. Assim como a influência das novas mídias. Como a internet. No processo de participação. Democrática. Verifica-se também que o número significativo de pessoas orientadas. Para análise de sistema de informação. Focalizando tanto nos aspectos operacionais. Calma. E desempenho na. Recuperação de informações. Quanto a questão relativa aos processos da busca. Na informação pelos usuários. Ou seja. O estudo que procuram. Ele confundir. Compreender. Além dos fatores. É como se fosse. Um exemplar. Inerente do uso do sistema. E também fatores e subjetivos envolvidos. A informação pelos usuários. Como efeito desse uso. É como se fosse. Um exemplar. Que se ocorre em exemplos. De produção do sentido. Pelo sujeito. Grande parte dos estudos. Sinaliza para a necessidade urgente. Que o sistema de informação. Seja redesenhados. Para. Adequarem. Seus serviços. Com as características das novas. Desde. Desmanda sugerida. Da. Atualidade. Também para a necessidade. De se avaliar. Cautelosamente. As questões relacionadas. A escolha de implementação. De novas tecnologias de informação. Como a comunicação. Considerando as suas vantagens e desvantagens. Para. Adequação do contexto. Na sua. Maioria. O estudo vem visando a contribuir. A melhoria do sistema de informação. Tanto no terceiro setor. Como instituições governamentais. Onde as informações precisam. E tem enorme impacto. Das decisões. Referentes. Ao estabelecimento de políticas públicas. A informação arquivística. Tem sido outro destaque. Como tema de pesquisa. Realizado no estudo. Que buscam. Avaliar. Os aspectos da situação atual. Dos arquivos públicos. De instituições privadas. Diagnosticando. Problemas. E enfatizando a necessidade. E a efetiva política. Pública. Para direcionar e planejar. O desenvolvimento de serviços. Faltados para o fornecimento. De informações. Adequadamente organizadas. Que sirvam. Tanto para o propósito. A sua pesquisa histórica. Como seus pelos cidadãos. A informação da digitalização. Do documento dos arquivos. E as suas consequências. Tem sido investigada. E analisando suas propriedades. E aumentar a sua. Deficiência e eficácia. Dos serviços. No entendimento. A usuários. Especialmente. Aos órgãos. Públicos. Visando democratizar. A informação. Para pleno. Exercício da cidadania. Em questão estreita. Com as questões arquifísticas. Encontra-se a área. De preservação e acervo. O estudo tem apresentado. Importância análise diagnóstico. Sobre o estado de coleções. De obras raras. Apontando soluções. De técnicas inovadoras. Para o reparo. De matérias. Assim como resultado de pesquisas. Experimental. A partir do uso. De novas técnicas. Específicas para o trabalho. De restauração. Outras abordagens. Interessantes. São aquelas. Que procuram enfatizar. A importância do resgate. A memória considerada. Como questão. Intrística. Da preservação. Da documentação histórica. Relacionada. A questão da educação. Tente-se observar. A variedade. De enfoques. Desde que abordam. A informação da escola básica. Até os que voltam. Para o ensino superior. Outra tendência recente. São as pesquisas. Investigam. Possibilidade. De informações. Dos objetos. Da educação. A distância. Assim. A evolução. Da história. Desde o modo. Do ensino. Do Brasil. E os resultados. De experiências. Buscando. Avaliar. A estrutura. Dos cursos. As formas. A apresentação. Informações. Assim como. A adequação. Dos conteúdos programáticos. Com o advento. Da sociedade. Da informação. O avanço. De tecnologias. Da comunicação. Da informação. Um fato. Relevante. Para a prática. Do processo. Da distribuição. Do uso. De informação. Verificou-se. Também. Grande interesse. Por pesquisas. Da área. E tem sido. Desenvolvida. Pesquisa. Sobre o governo. Eletrônico. Recove. A democratização. Da informática. Da inclusão digital. Publicações eletrônicas. Com fotos. Nos aspectos humanos. Do uso. Desse novo. Suporte. Informacional. Suas implicações. Em termos. De mudança. De comportamento. Em trás. Dos atos. De busca. E produção. De informação. Sobre as. Habilidades. Do usuário. Que devem adquirir. Para usar. Os computadores. A internet. Tem sido. Eleita. Objeto. De estudos. Pelos pesquisadores. Que investigam. Aspectos. Culturais. E sociabilidade. Desde usuários. De mudanças. Trazidas. Pelas. Novas. Comunicações. Acesso. A informação. Entre os jovens. Assim como. Influência. Do seu uso. Do meio. De acadêmico. Em termos. De benefício. E aumento. Da produtividade. Científica. Quanto. As redes. E informações. E eletrônica. Isso. Como. Espera. Pública. Servindo. Como. Favorecer. A mobilização. Dos movimentos. Sociais. Da participação. Cidadã. A análise. Da literatura. Permitiu. Também. Observa. A forte. Tendência. Das pesquisas. No sentido. Que. Voltaram. Para o estudo. Aspectos. De fatores. Influenciaram. Interferir. O necessitamento. O alcance. De efetiva. Da democratização. Da informação. Tentando. Compreender. As contradições. Envolvidas. As questões. Do acesso. Da informação. Da sociedade brasileira. Enfim. O que se pode. Concluir. A respeito. Da temática. De pesquisa. Da área. É que. Procuraram. Abordar. Diferentes aspectos. Relacionados. A questão. Informando. A sociedade. Contemporânea. São estudados. Como deveria ser. Constitualizado. Na história. Os processos. De produção. No âmbito. De relações. Sociais. Levando em conta. As injunções. Condicionais. Dos fenômenos. Informativos. Tais. Como. Relações. Do poder. Vigentes. Do capitalismo. O discurso. Da sociedade. Da informação. Sobre a ótica. Do IEC. Afim. De ilusar. Todos. Os. Produtos. Científicos. Da área. De informação. e cultura. A sociedade. Entre os anos. 2000 e 2005. Realiza um levantamento. Complementar. Nos artigos. Publicados. No anais. 4 e 5. Respeitosamente. Que foram analisados. De acordo. Com os mesmos. Critérios. Anteriormente. Feito. No entanto. Devido. Estarmos. Vivenciando. Novos. Impactos. Da esfera. Culturais. Socioeconômicas. Com a consolidação. De modelos. De globalização. Econômica. Optou-se. Para realizar. Esse material. Específico. Com a análise. Priorizar. O discurso. Sobre a ideia. Da. 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 Informação. Quando. Foi. Quando. Foi. Retomado. Para. A atualização. Do trabalho. Referente. Ao estado. Da. Linha. Do. Oeste. Optou-se. Também. Por. Análise. Literatura. No foco. De temática. Da sociedade. De informação. Em razão. Do nosso interesse. Ao saber. Da comunicação. Científica. Percebendo. Se. Essa estrutura. Social. E quais. Reflexos. Desse. Discurso. Científico. Para. Sociedade. Assim. Procedeu-se. Levantamento. De artigos. Na. Na área. Inserida. Formação. Da sociedade. A ação. A sociedade. Informação. Por sua vez. Pode. Adquirir. Diferentes. Tomemclaturas. E abordagem. De acordo. Com o informe. Dispensado. Segundo o web. Se a sociedade. De informação. Pode ser. Identificada. A partir. De cinco esferas. Tecnologia. Tomemclaturas. 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 A CIDADE NO BRASIL